As melhores versões, o estúdio mais moderno do Brasil, Rádio Mania, ao VIA, ao VIA. Rádio Mania É divino, é sagrado, é vital todo dia Esse encontro marcado onde eu fico sozinho, me concentro e converso com Deus Especial De joelhos eu peço e agradeço Porque eu amo essa vida e tudo que eu tenho foi Deus que me deu E assim me sinto renovado, abençoado, totalmente protegido Energizado, iluminado e a paz do universo está comigo Sinto mais forte o meu cantar Mais direção pra caminhar Fortalecido pra lutar O filho acolhido É o rei, é o pai, é o meu melhor amigo É o rei, é o pai, é o meu melhor amigo Eu canto minha força, minha paz, minha luz, minha fé, muito mais Vem de Deus Vem de Deus Minha inspiração pra compor É a fonte infinita de amor Vem de Deus Vem de Deus Minha vida sempre está nas mãos de Deus É divino, é sagrado, é vital todo dia Eu se encontro marcado, eu fico sozinho, me concentro e converso com Deus De jovens eu peço e agradeço Porque eu amo essa vida e tudo que eu tenho foi Deus que me deu E assim me sinto renovado, abençoado, totalmente protegido Eu deixo de estar imunizado E a paz do universo está comigo Mas forte o meu cantar Mais emoção pra caminhar Fortalecido pra lutar Um filho acolhido É o rei, é o pai, é o meu melhor amigo É o rei, é o pai, é o meu melhor amigo Meu canto, minha força, minha paz Minha fé, minha fé, muito mais Vem de Deus Vem de Deus Minha inspiração pra compor Minha fonte infinita de amor Minha fonte infinita de amor Vem de Deus Vem de Deus Meu canto, minha força, minha paz Minha luz, minha fé, muito mais Vem de Deus Vem de Deus Minha inspiração pra compor Minha fonte infinita de amor Vem de Deus Vem de Deus Minha vida sempre está nas mãos 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 de Deus Obrigado.